A CIDADE NO BRASIL A principal atividade é a agricultura. É uma cidade que tem mais de 50%, é rural, mais de 52%. Os trabalhadores moram na zona rural, que isso é uma coisa muito positiva, e vive da agricultura familiar. A gente planta milho, feijão. No lote mesmo é o algodão, o feijão, o milho e o surdo. A gente trabalha na época do inverno plantando sorgo para fazer ração para os animais, e milho também, para a criação das galinhas, também faz forragem, e plantamos feijão. Essa agricultura familiar que envolve realmente essa mão de obra familiar, essa agricultura onde essas alternativas que estão se visualizando agora, entre poços de mel, exploração de leite de cabra. Somos sabedores que Apodi é um município onde há uma organização social muito boa, que serve de referência, e esses agricultores e agricultoras que estão nessas comunidades, nesses assentamentos, eles fazem um projeto, eles têm um projeto construído por eles, então, é de forma endógena, onde eles enfocam a agroecologia, eles têm uma proposta de convivência com o semiárido. Essas pessoas, elas estão ali vivendo de forma cidadã, são cidadãos e cidadãs, e que têm, a partir desse projeto construído por eles, eles conseguem conviver de forma digna no semiárido. Esse projeto que o DENOX propõe, que o governo federal está propondo, ele se contrapõe a esse projeto que as famílias estão construídas, estão desenvolvendo ali naquelas comunidades. Então, ele vem de forma a desapropriar famílias que vivem ali, né, há muitos anos, que, vamos dizer assim, nasceram e se criaram e convivem bem naquele local. Esse projeto da Chapada do Apodi, de irrigação, ele sempre esteve na pauta do governo federal, certo? Quer dizer, todos os documentos do governo federal, que tratam, mesmo antes de FHC, quer dizer, muito antes de Lula também, sempre colocaram esse projeto na Chapada do Apodi. Porque esse é o modelo, por exemplo, o DENOX, o modelo do DENOX é esse. É o modelo de irrigação de grande escala, com perímetro irrigado. Se você for ver, o projeto da Chapada do Apodi do Rio Grande do Norte é idêntico ao projeto da Chapada do Apodi do Ceará. Um megaprojeto de engenharia. Essa água vai ser bombeada do rio Apodi, 40 quilômetros abaixo da barragem, e é bombeada para cima da Chapada, com desnível de 80 metros, no mínimo de 80 metros, pode chegar a 100 metros. Essa água vai ser bombeada e vai ser distribuída em canais. Claro, eles estão anunciando que é o mesmo modelo que você tem, uma parte vai ser para a agricultura familiar, outra parte para os técnicos, e outra parte para as empresas. Mas pela experiência que tem, com essa característica do elevado custo da água, o que vai acontecer na prática vai ser gerar um grande conflito pelo uso da água da barragem. Então a barragem vai secar inúmeras vezes, com certeza. Independente da questão, nós temos problema técnico, inviabilidade técnica pela indisponibilidade da água. Existe uma inviabilidade também econômica, pelo custo da água também, que é muito elevado, estou falando isso na nível da Chapada do Apodi. A questão ambiental, que eu acho talvez seja um dos mais pertinentes, é que o projeto, por exemplo, nos moldes do que está sendo proposto para a Chapada do Apodi, ele vai ser um estrupo, uma violência extraordinária para as atividades agrícolas. O governo precisa dar assistência técnica, garantir assistência técnica para essas famílias, assistência técnica de qualidade, fazer com que os bancos tenham crédito que fortaleçam esse modelo de desenvolvimento baseado na agroecologia. Eu penso que esses dois fatores, eles limitam muito, atualmente, o desenvolvimento, um desenvolvimento maior para esses assentamentos e comunidades. Do cultivo que eu falei, do orgânico, do algodão, do que a gente plantamos de inverno, mas nós temos a produtividade direto, de inverno a sequer, porque precisa de mais kit, os kits de irrigação, de energia mais barata. Primeiro é, no entendimento da gente, você tem que potencializar o diferencial que a região tem. Esse seria o principal princípio da, seria a vocação natural. Então, se eu tenho 50 metros de desnível, tem que aproveitar isso, é a própria gravidade. Eu vou usufruir isso 100 anos, talvez centenas de anos, essa dada da natureza, a energia, a gravidade. Então, primeiro seria um projeto gravitacional. O meio ambiente agora precisa da nossa cidadania, e não temos mais esse direito de experimentar catástrofes ambientais, para a gente, daqui a 10, 20 anos, estamos lamentando um pouquinho essa nossa falta de planejamento das nossas matas ciliares, da nossa caatinga, que é o maior patrimônio de recursos naturais ao longo do rio Apodimossoron. A gente trabalhava em terra de meiros, de terceiros, porque tinha vezes que a gente plantava de meiros, e outras eram de terceiros, que de três a gente só tinha, de três a gente ficava com dois e dava um para o dono da terra. E isso é muito difícil. E com o assentamento, foi quando a gente conseguiu um pedaço de terra, construímos a nossa casa, temos o nosso lar. Então, isso é muito difícil. E não tem para onde a gente ir. Isso já foi, houve reuniões, já foi discutido, que quando um agricultor perguntava para o poder público do nosso município, dizia que isso não era pergunta para fazer eles. Você já pensou onde é que vai botar essas mãos de agricultores? Porque isso é uma coisa que eles não sabem. Eles querem porque vai vir muito lucro para o município, para os políticos, e não para os agricultores. É isso que vai nos deixar assim. Por isso nós estamos num momento de organização de todas as mulheres, ONGs, instituições e até outros países, num momento que a gente também está fazendo carta, mandando para a Dilma, para a nossa presidente Dilma Rousseff, para ela ver mais com atenção, com mais carinho, porque nós sabemos que a nossa chapada é muito rica. E ela pode contribuir bastante, onde ela quer acabar a fome e a miséria do país. Então, a gente vai estar contribuindo se ela não for vir a esse projeto, na verdade, que estão dizendo que vem. Se não vier, a gente vai estar contribuindo. Mas se vier, é pelo contrário. A gente vai estar contribuindo para aumentar mais a fome e a miséria em nossos países. A gente vai estar contribuindo E a gente vai estar contribuindo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto